Olá, muito bom dia. Bom dia a você que nos acompanha aqui pela TV Sim, canal 16. A partir de agora, Sim, comunidade para toda a região. Quero mandar um alô especial para você que está aí acompanhando o nosso programa, nos dando audiência. Hoje é sexta-feira, dia de Talentos da Terra. Daqui a pouquinho tem Thaís e Gabriel. Essa dupla está fazendo o maior sucesso em toda a região e vão estar se apresentando conosco aqui. Inclusive você vai poder acompanhar no programa de sábado, no Talentos da Terra, no nosso programa de sábado que vai estar show de bola, tá bom? Eu quero mandar um alô para os aniversariantes famosos. Quem está completando idade nova hoje, famoso, que faz sucesso no Brasil e no mundo. A Mila Cristi, 45 anos, atriz, está aniversariando hoje. Parabéns, felicidades. Também eu quero mandar alô aqui para a Bibi Ferreira, 94 anos. Está aí a Bibi Ferreira, atriz e cantora, 9.4. O João Gilberto, 85 anos, músico. Toca, canta muito. A Renata Vasconcelos, 44 anos, lindona ela, né Renata, né? Apresenta o Jornal Nacional, 44 anos. Parabéns, felicidades a todos que estão completando idade nova. Você de casa, que é a pessoa mais importante? Falando em você de casa, a Flávia Madalena, do bairro Novo Horizonte, que hoje está completando idade nova. Alô, Flavinha, um beijo bem gostoso para você. Parabéns, felicidades. A Jéssica está mandando aquele alô para a Flávia, que hoje está completando idade nova. Parabéns, felicidades. Também a Eva Benica, do bairro Shell. Está aí a Eva. Eita, nós. Bacana, legal, legal, legal. Parabéns, Deus que abençoe. Aniversário antes do dia, né? Está completando idade nova. Parabéns, felicidades. Também o Ailane Tavares, do bairro Linhares 5, que está completando idade nova hoje. O Adriano, da drogaria Girassol, ali do centro da cidade, também completando idade nova. A Valdira Kiep, Paulo, 57 anos. São Jorge Tiradentes. Alô, Rio Bananal. Opa, legal a audiência de vocês aí. Brigadão. A Rosa Regis, do querido bairro Interlagos. Parabéns, felicidades. Que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde para cada um de vocês. Está bom? Aniversário antes do Facebook. A Neuza Azevedo está completando idade nova também. A Neuza, que está aí na tela. A Carla Amorim. Alô, Carlinha, com chapéu. Cheio de esparampampã. Da Ajuda Silva. Alô, Da Ajuda. Um abraço. O João Abisson Silva, legal. A Carolina Rocha, Carol. A Adriana Santiago. A Adriana Santiago. A Kelly Santana. A Kelly Santana. A Cleide Moreira. Olha a Cleide aí. Também a Raíssa Gomes. A Débora de Almeida. Jossimara Ribeiro. Alô, Jossi. E também o Ani Gomes. Parabéns, felicidades. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês que estão aí acompanhando o nosso programa. De muita paz, de muita vida, muita saúde. Um ótimo final de semana para vocês aí. Tá bom? Documentos encontrados. Quero mandar um abraço aqui. Atenção. Mais uma parente aqui no programa. Eu nunca vi ter tanto Rangel nessa cidade assim. A Daiane Rangel. Olha a sua RG identidade. Alô, Daiane. A sua RG identidade está aqui conosco. Tá aí a tela da Daiane. Mais uma parente aí, Rangel. Também o Daniel Ferreira de Jesus. RG identidade. Tá na tela o Daniel Ferreira de Jesus. Show de bola. Um abraço muito especial para vocês que estão acompanhando. E me ajude a localizar esse pessoal. Muitas vezes você conhece? Muitas vezes você conhece? Renatão, olha, eu conheço fulano. Então dá um toque nele para ele apanhar aqui os documentos. Sempre em horário comercial aqui na portaria da emissora. Sempre de 8 da manhã às 5 da tarde. Tá bom? Eventos. Quero mandar um abraço muito especial para todos que estão mandando os seus eventos. Participando. Falando em eventos, eu quero convidar a atenção. Está acontecendo. É sexta, sábado e domingo. Uma grande festa do Cavalo Mangalarga. A primeira exposição do Cavalo Mangalarga ali na Lagoa Nova. Leva os seus filhos. Vai lá. É muito bacana. Animais lindos do Brasil inteiro. Todo o Brasil vai estar representado nesse final de semana na festa do Cavalo Mangalarga ali na Lagoa Nova. Todo mundo está convidado aí. Tá bom? E eu quero falar dos nossos eventos. Noite dos Namorados no Clube Mata do Lago. Vai ser hoje, sexta-feira, a partir das 21 horas nesta sexta. Atrações de Calmon's Band, banda Machupte e ainda Roberto Carlos Cove. Você não pode perder. Vai ser super legal, tá? Na noite, 12 namorados. E ainda, quinta festa da Associação de Moradores de Humaitá, nos dias 11 e 12, no campo de Humaitá. Com várias atrações neste sábado e domingo. A gente vai estar lá. Também Bailo dos Namorados na Arena Majeski, em Soretama. Vai ser nesse sabadão com Alemão do Forró, a partir das 10 da noite. Todo mundo convidado para essa grande festa aí. Festa da Comunidade São João Batista, bairro Linhares 5, até o dia 24 de junho. Sempre no final de semana. Está todo mundo convidado para participar. Esse final de semana não vai ser diferente. Ok? Bom, agora eu quero chamar a sua atenção. Todos os sábados está acontecendo uma feira de roupas usadas na 2ª Igreja Batista de Soretama. Está ali na Rua Cristo Rei, a 2ª Igreja Batista do Pastor Adeus. Todos os finais de semana. Todo sábado, todo sábado, todo sábado, logo pela manhã, acontece essa feira de roupas usadas. Você não pode perder. Tem fotos aí da feira? Pode colocar as fotos para a gente. Feira de roupas usadas que acontece na 2ª Igreja Batista de Soretama. E aí você vai comprar roupa baratinha, preço simbólico, roupas de qualidade, sapato, tem um monte de coisa bem bacana. Você não pode perder. Tá bom? Olha, daqui a pouquinho no 2º Bloco, nós vamos bater um papo com o Toninho Promoções. Não sei se ele já chegou aqui na emissora. Daqui a pouquinho no 2º Bloco falando sobre o Roberto Carlos Cover, que vai estar se apresentando no Clube Mata do Lago, hoje à noite, já já, no Baile dos Namorados. De volta aqui no Sim Comunidade. Eu estou com um amigo já há muitos anos que está sempre fazendo shows, Toninho Promoções. Todo mundo já conhece aqui no estado. Toninho, hoje tem cover do Roberto Carlos. Esse cara faz sucesso, está no Brasil inteiro. Fala um pouquinho para a gente aí e convida o pessoal. Renato, primeiramente, cara, eu estou muito feliz de voltar aqui em minha terra, que é Linhares, onde eu comecei a minha carreira. E você, Renato Rangel, eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim. Opa, que isso? E está até me trazendo aqui no estúdio. Estamos juntos. Eu estou honrado em estar aqui do seu lado, uma pessoa maravilhosa, bacana, a Rádio Sim, TV Sim, maravilhosamente bem. Estou muito feliz de ver meus amigos aqui, não só também a de Linhares, que vem para cá, que é o... O Manuel Neto. O Manuel Neto, pessoa bacana. Gente boa. E para falar do evento, Renato, hoje é mais um evento, Toninho, é mais um, né? Hoje vai ter na Mata do Lago, se Deus quiser, a festa dos namorados, onde os casais podem ir. Eu acho que o casamento é o verdadeiro namoro eterno, né? Claro. Então hoje nós estamos trazendo aqui na Mata do Lago, se Deus quiser. Quem está casado, quem está casado, quem está namorando, pode ir curtir. Os solteiros, né? Exatamente. Fala para aquela lente lá e convida o pessoal, Toninho. Eu já estou convidando hoje na Mata do Lago, a partir das 21 horas, tem a banda De Calmonso, que é uma banda espetacular, e o Corre Número 1 do Brasil, que é o Roberto Carlos. Que isso, cara. Lá na Mata do Lago, hoje, às 21 horas, fazer a festa dos namorados, mesa, convite. Pode comprar a mesa na hora, ingresso na hora, Renato? Claro, sim. Pode comprar lá na Tina Bicicleta. Tina Bicicletas. Ou na portaria do clube, ainda, hoje, vai comprar na tempo. Até na hora, o Toninho sempre dá um jeito lá, ele sempre reserva algumas mesmas. Inclusive o Roberto já ligou, já está no aeroporto de Vitória, está vindo para cá. Pena que não vai dar tempo de chegar aqui para fazer uma entrevista aqui, mas quero convidar todo o pessoal de Linhares, para hoje estar na Mata do Lago, para ver o show do Roberto Carlos Colmer e a banda De Calmonso. Maravilha! Aproveitar o Toninho aqui, eu quero falar sobre solidariedade agora, gente. Olha, o pessoal da Escola Cooperativa estão fazendo uma campanha bem bacana para ajudar a Tia Síria. E você de casa pode participar, preste atenção. Hoje, nós estamos aqui na Escola Cooperativa. Durante a semana que vem, nós vamos fazer uma campanha direcionada para o projeto da Tia Síria. O pessoal da Cooperativa, eu estou aqui com a professora Nelly, inclusive várias doações já estão chegando, o pessoal já estão deixando aqui na Escola Cooperativa. Os alunos, eles estão imbuídos de fazer essa campanha. E você de casa também pode ajudar, tanto aqui na escola, quanto também na TV Sim. Você pode deixar também na portaria da TV Sim roupas usadas, principalmente roupas usadas, de boa qualidade para poder fazer o bazar da Tia Síria, para arrecadar dinheiro para o projeto. Tudo bom, Nelly? Tudo, tudo ótimo. Esse projeto de você, de arrecadar roupas usadas para ajudar a Tia Síria, como é que vai funcionar aqui na escola? Como é que já está funcionando? E quem quiser ajudar? Olha, o projeto teve início no ano passado, né? Em 2015, nós envolvemos sempre a turma dos nonos anos, que é envolvida no projeto. E o objetivo é, de fato, levar para o projeto aquilo que a Tia Síria e a comunidade Nova Esperança necessitam. Então, a Tia Síria tem uma quantidade de famílias cadastradas no projeto e ela oferece o Sopão. Então, toda semana, na terça e na quinta-feira, ela oferece o Sopão para essas famílias. E, além disso, ela ajuda com cestas básicas. Então, muito hoje, daquilo que a Tia Síria arrecada para o projeto, vem da cooperativa. Então, a participação dos alunos, dos pais, que se envolvem ao longo de todo o ano. Então, mensalmente, é feita a arrecadação de alimentos. E, numa data específica, que neste caso, os meses de maio e junho, os alunos se envolvem trazendo roupas, calçados, utensílios do lar, inclusive utensílios de cozinha, como panelas, talheres. Então, também podem ser doados? Sim, também podem ser doados. E esses donativos, essas doações, os alunos, eles organizam, então, é um momento em que eles participam, inclusive, da venda. Então, esses produtos, eles são vendidos, lógico, por um preço irrisório, porque a comunidade é uma comunidade carente. E, dessa forma, nós temos a participação em dois momentos. Por meio da doação que é feita e por meio da ação mesmo, direta. É tipo um bazar que é organizado, onde é arrecadado, tudo que é vendido é arrecadado para a Tia Síria. Exatamente. Eu quero agradecer você, Nelly. Muito obrigado. E eu gostaria de fazer um convite, então. Lógico que, até o momento, nós temos a participação apenas dos alunos e das famílias dos alunos. Mas eu quero convocar e convidar a comunidade em geral para participar, né, desse momento, para participar com doações, tanto de alimentos, quanto de vestuários, calçados e utensílios domésticos. Maravilha. Com certeza, a comunidade Nova Esperança e a Tia Síria agradecem. Vamos agradecer. Gente, olha, semana que vem, nós vamos estar fazendo uma campanha aqui no programa, durante toda a semana. Vamos trazer os alunos da escola e você também, de casa, pode ajudar, tá bom? Pode entregar na emissora e pode entregar também aqui na escola cooperativa, no Três Barras. Nelly, brigadão. Eu agradeço. Renato Rangel, no quadro Solidariedade. Durante a semana que vem, a gente vai estar fazendo a campanha no Solidariedade, arrecadando roupas usadas, roupas usadas de boa qualidade, gente, que é para a gente poder fazer um bazar, vender, fazer dinheiro para a Tia Síria. E também, panelas, utensílios, o que for, você pode nos ajudar. Inclusive, pode mandar hoje ainda aqui para a emissora, já estão chegando roupas. Eu quero agradecer o pessoal que está nos ajudando aí. Daqui a pouquinho, terceiro bloco, Talentos da Terra, Thaís e Gabriel. E tem alô de zap, tem um monte de alô daqui a pouquinho aqui no programa. De volta aqui no Sim Comunidade, eu estou com os meninos aqui, a Thaís e o Gabriel. A Thaís que hoje está de laranja. Laranja? É isso. Eita, gente, olha, essa dupla é abençoada. Eu vi esses meninos cantando na internet, aí eu fiz o convite. Vem cantar no meu programa. Aliás, o Gabriel já esteve aqui já conosco e tal. Tem um talento. Toca tudo esse cara. Você toca o que, Gabriel? Rapaz, eu de tudo um pouquinho. Toco violão, viola, contrabaixo, teclado, acordeão, bateria, guitarra. Ele é para frente, né? De tudo a gente faz um pouco. O cara é para frente. Toca tudo. Ele toca de tudo, tá? Eu ainda quero fazer um desafio. Não vai dar para esse mês de junho. Então, inclusive, até a gente... Eu vou ter que me afastar da TV e do rádio devido à lei da justiça eleitoral, né? Quem vai concorrer às eleições tem que se afastar agora no dia 30 de junho. Mas assim que eu voltar, que eu retornar, né? Após as eleições, eu vou estar retornando e a gente vai poder fazer com vocês aqui. E eu quero trazer um monte de instrumento para esse cara tocar para nós. Ô, maravilha. Vai ser um prazer para nós. Olha, eu quero falar de telefone. Vamos divulgar o telefone de vocês. Como é que as pessoas fazem para convidar vocês para ir na igreja, para fazer shows? Então, fala para a gente aí. Renato, você pode... Tem a nossa fanpage, né? No Facebook. O pessoal procura lá, Thaís e Gabriel. Thaís e Gabriel. Thaís e Gabriel tem nosso Instagram. Tem na rede social. Onde você colocar Thaís e Gabriel, você acha? Vai estar aparecendo lá essa dupla abençoada. Vai estar aparecendo. E tem o telefone de contato também, que é o 27, né? Aqui do Estado, do Sul do Santo. 9-9830-8526. Maravilha. Vocês que estão sempre assim viajando, vocês andam muito. Como é que esse lance de você chegar numa cidade que vocês, às vezes, não conhecem ninguém? A receptividade, principalmente para quem é gospel, é muito legal, né? As pessoas acolhem, levam para casa. É, bem gostoso. É gostoso, né? É, muito bom. Esse meio gospel, gente, é uma coisa maravilhosa. Às vezes a gente viaja, aí os irmãos, eles chamam a gente para a casa deles, a gente almoça lá e tal. E é muito legal. É muito bacana. É muito bacana. Cada cidade é uma experiência nova. Cada cidade é um abraço que a gente recebe. E a gente guarda, né? Cada história. Fica para a história. Legal. Quero mandar um alô. Posso mandar um alô aqui, galera? Pode. Posso? A Raquel, lá do Olaria, ela manda um alô para a filha dela que está completando idade nova, a Raíssa, 15 anos. Filha, eu te amo! Morde beijo! Ela que falou assim, filha, eu te amo. Então tá bom. A gente fala do jeito que manda. O Paulo, ele manda um alô para a sua esposa, Rayane, né? Eles trabalham no posto Viena. Estão sempre acompanhando o programa aí. Um abraço muito especial. Agora eu quero mandar um alô de zap, tem aniversariante, Alice. Renatão, estou aniversariando lá do bairro Interlagos. Alô, Alice. Super beijo para você. Quem também está acompanhando o programa é o Ander Gleison. Que nome diferente, cara. Né? O Ander Gleison. O Ander Gleison, gente, ele perdeu todos os documentos. Todos os documentos. Renato, me ajuda aí, cara. Inclusive tem até o telefone dele. Na segunda-feira eu vou passar. Tem o telefone dele lá, na segunda-feira eu passo. O Ander Gleison, ele mora no bairro Canivete, perdeu todos os documentos. Se você encontrou, pode ligar aqui para a emissora mesmo. 3373-2000. Na segunda a gente vai divulgar o telefone dele direitinho, tá? O Ander Gleison lá do Canivete, que perdeu todos os documentos. Rian e o Elton do bairro Planalto. Olha a dupla aí, ó. Eita, nóis. O Tonho do bairro Interlagos. Meu amigo Tonho, gente boa. O Renatão do bairro Araçá. Meu xará. Alô, Renatão. Bonito nome. Gostei, cara. E a Bárbara do bairro Interlagos. Bom, vamos parar de conversa, fiada, agora que eu quero ouvir música. E música de qualidade com a Thaís e o Gabriel Sobson. Vamos lá, Gabriel, Thaís. Sobson. Essa aqui está saindo no CD nosso agora. Chama Agora é Paz e Amor. É uma música de composição nossa, né, Thaís e Gabriel. Vamos cantar um pedacinho dela aqui. Vamos lá. Oh, 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 minha vida agora é só Paz e Amor. Oh, 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 leva a vida cantando, adorando ao Salvador. Oh, 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 minha vida agora é só Paz e Amor. Oh, 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 leva a vida cantando, adorando ao Salvador. Maravilha. Show de bola, show de bola. Pessoal de casa, você que está acompanhando o programa, essa música é de vocês? Essa música é nossa. Essa é de vocês? Está saindo o nosso CD que fica pronto no finalzinho desse mês. Hum, que legal, cara. Então quem quiser, por exemplo, curtir aí o CD de vocês agora no final do mês, praticamente já vai estar na rua. Você vai estar na rua, final do mês de junho agora, para o início de julho, já está na praça. Vamos tocar ela inteira? Vamos tocar ela inteira, vamos lá. Vamos tocar inteira. Aqui você manda. Pode, pode tocar ela inteira. A gente obedece. Vamos embora. Simbora. Vamos nós. Oh, 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 minha vida agora é só Paz e Amor. Oh, 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 leva a vida cantando, adorando ao Salvador. Oh, 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 minha vida agora é só Paz e Amor. Oh, 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 leva a vida cantando, adorando ao Salvador. Oh, 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 oh. Quanto tempo chorei sozinha, eu fiquei no estilo, era só ilusão. Confesso que a pessoa gostou, só pensei que eu era do nada a razão. Saia pra balada até de madrugada bebendo era só cultição. É assim que eu andava, vivia perdido sem ter direção Mas um dia alguém me chamou, me dizendo que tanto me amou Resolvi me entregar, minha vida muda e agora é só paz e amor Oh, 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 minha vida agora é só paz e amor Oh, 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 leva a vida contando e adorando ao Salvador Oh, 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 minha vida agora é só paz e amor Oh, 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 leva a vida contando e adorando ao Salvador Acabei de estragar a música aqui agora Agora vamos fazer a agenda, Renato cantou o verdadeiro Oh, rapaz, é um trio agora O nosso CD é Renato, ele tá bem assim, as músicas mais jovens, bem pra cima, bem animado Legal, legal, uma música é show de bola, é show de bola Eu quero saber de vocês, vocês são casados? São casados Sete anos Sete anos? Sete anos Que bacana, cara, que lindo, Deus que abençoe essa família maravilhosa Inclusive a gente tem o Davi, né, que tá com cinco anos O quê? Tem Davi no meio da história já? Beijo, Davi Que legal, beijo, Davi O Davi tá acompanhando o programa? Tá sim, com a tia Cristina A tia Cristina? Tia Cristina, tá Davi, beijo pra vocês aí, obrigado pela audiência Maravilha O que vocês vão mostrar agora pra gente aí? Vamos lá Vamos cantar Você falou de casamento, mas vamos cantar a música romântica, então, que tá no nosso CD agora Tá na época, né? É, mês dos namorados Mês dos namorados, dia 12 de junho Vamos lá Sobe o som, fica à vontade Sobe o som, talentos da terra Vamos lá Vamos lá, um pedacinho da música romântica Senhor, é você que me faz acordar de manhã, meu repouso e divã É você, minha menina, que me ama e me faz renascer É você, minha menina, que me ama e me faz entender É você, meu anjo, minha luz da escuridão Só você, meu anjo, minha luz da escuridão Só você que tem a chave no meu coração Você é meu som, eu sou a minha estrela preferida Brisa que traz voz e dá sentido à minha vida É você É você É você O que que é isso? O CD inteiro O CD inteiro só tem música bonita, cara? O que que é isso? Graças a Deus a gente se preocupou muito com essa questão de repertório Já pensou já em colocar assim Porque muitas vezes as pessoas falam Ah, eu gravei CD Mas aí gravam as músicas, né? Grava uma ou duas legais E o resto é tudo pra encher a linguiça mesmo É verdade, é verdade E vocês estão com as músicas bem legais Vamos tocar mais uma? Obrigado, vamos botar mais uma Vamos lá, vamos lá A última, a última vocês vão tocar de um artista qualquer que vocês escolhem aí Beleza, então Vamos tocar só de vocês agora Vamos lá Então vamos tocar Vamos essa aqui Esse é o nosso Tudo Posso também está saindo no nosso CD agora Talentos da Terra E eu quero dizer que você pode todas as coisas Porque Jesus, ele te amou primeiro Amém Vamos lá, vamos cantar Vamos embora Tudo posso, tudo posso Tudo posso porque ele me amou Tudo posso, tudo posso Tudo posso pois seu sangue me lavou Tudo posso Alguém disse que o melhor pra mim é desistir Que a estrada é muito longa, não dá pra chegar Disseram que eu não podia, que era o meu fim Mas quem falou que eu tudo posso foi Deus gerar Eu não nasci para perder, sou mais que vencedor Eu não desisto, vou a luta, Deus quem me chamou É meu momento, esse é meu tempo, eu vou conquistar Eu tudo posso, vou em frente, Deus comigo está Tudo posso, tudo posso Tudo posso porque ele me amou Tudo posso, tudo posso, tudo posso Tudo posso porque ele me amou Tudo posso, tudo posso Tudo posso pois seu sangue me lavou Olha, o telefone da Thaís e Gabriel está aí na tela E você de casa que quer convidar Como é que funciona? Por exemplo, nossa igreja quer levar vocês para cantar lá no templo Como é que a gente faz? É só ligar que a gente vai na hora Ligou Ligou, a gente vai com o maior prazer Tem a nossa banda também Aí já leva a banda Eu quero saber de vocês o seguinte Questão de CD, vocês levam CD para vender? A gente leva CD para vender O CD está saindo agora, como a gente falou No início de julho agora já sai Que bom, cara, que legal E a gente já roda com o CD Inclusive dia 20 de agosto Eu já quero deixar o pessoal, todo mundo convidado Vamos lá 20 de agosto a gente vai fazer o lançamento do nosso CD 20 de agosto Lá na IEBC, no bairro Canivete Juntamente com o André e Felipe A gente vai ter a participação do André e Felipe também E eu quero fazer um compromisso com vocês Assim que eu voltar aqui para a emissora Eu volto em outubro A gente vai estar trazendo vocês para fazer o lançamento aqui na emissora Vamos fazer, com certeza Vai ser um prazer para nós É um compromisso meu Vocês são talentosos, são maravilhosos Eu queria agradecer Além de ser um casal bem bacana, bem bonito Como é que é? Davi? Davi? Davi, nosso filhinho Davi! Um monte de beijo para você aí, cara Isso! Quantos anos que ele tem o Davi? Cinco! Cinco! O meu fez seis ontem Renatinho Parabéns para ele, Renatinho Opa! Maravilha Gente, olha Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso programa Talentos da Terra Essas feras aqui do meio gospel Faz o maior sucesso em toda a região Eu queria que vocês tocassem uma música Vocês escolhem O que vocês gostariam de tocar? Vamos tocar a do André e Felipe Que é uma música que está no repertório nosso também André e Felipe também está no CD? Não, essa não Essa não Essa é dos amigos nossos O mais faz parte do repertório Faz parte do show da gente A gente canta nas igrejas A gente canta Legal, legal Vamos tocar um pedacinho Vocês querem mandar alô para alguém aqui? O Davi já mandou Davi Ó Davi, você mais não Você já foi A gente queria mandar para o... A igreja de vocês Qual é a igreja de vocês? É a IEBI IEBI do bairro Interlagos IEBI Pessoal da IEBI Pastor Adonias Pastor Adonias Eita Grande abraço aí Um abraço para vocês Um monte de beijo para a igreja IEBI Aí do bairro Canivete Mandar um abraço também Meu pai, minha mãe está acompanhando Qual o nome deles lá? José Carlos e Sônia Seu Zé, que orgulho Esse menino maravilhoso Nosso grande amigo também O Marquinho da Ótica Alô Marquinho Depois eu mando a conta para você aí Marquinho Gilmazinho também Não pode esquecer do Gilmar É muitos amigos Que ajuda o nosso ministério Deixa eu mandar alô Que chegou mais alô aqui agora O pessoal da produção entregado aqui O Paulinho Paulinho Sanfoneiro Alô Paulinho Eita Tem foto aí do Paulinho? Não, né? É só alô mesmo? É só alô? Tem foto? Já está na tela Ô meu Deus O cara não olha para a tela? Olha lá Já está na tela O Paulinho Sanfoneiro A produção está mais rápida do que eu O Ronildo Três Lagoas Olha lá o Ronildo lá Ota Telespectador da TV sim E a Viviane Do bairro São José Olha o boné da Viviane Que que é isso Gatona Gente, valeu Brigadão Que Deus abençoe Vamos de muito Obrigado você pelo convite Ótimo final de semana Valeu Mais uma vez Agora essa minha Agora essa minha frustração Da minha vitória Eu não abro mão Com dificuldades Eu cheguei aqui No meio do caminho Não vou desistir E podem vir as ondas Que por cima vou passar Com Jesus no barco Vou atravessar Não estou sozinho Aqui nesse deserto Sei que a vitória Ele vai mandar Iê, 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 iê Chove, chove, chuva Chuva de poder Iê, 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 iê Chove, chove, chuva Chuva de poder